Pessoal, cuida! Galera, o sinal lá no parque é meio devagar Eu vou estar deixando aqui o link pra vocês Estarem assistindo Aqui vai ser onde vai ser transmitido, beleza? Então, se liga aí que a partir das 5h30 pra 6h Começa o grande espetáculo do X1 E cuida que o gordinho tá por cá Pronto, ficando preparado, viu? Cuida, capa louca! Será que a capa louca vai segurar o cinturão? Tomara que ele segura Que o gordinho vai agilizar o revanagem Mas o velho capa louca Vamos ver se o Marretão emendou o cabo Tô aqui, galera Marrafero nos preparativos finais Tô aqui, galera Marrafero nos preparativos finais E eu quero aproveitar aqui pra me chamar Nós dois pro X1 Eu e você? Calma, deixa eu concluir Agora o X1 de nós dois, sabe o que é? Pra perder peso Vamos inventar a modalidade Pra perder peso Mas é pra apostar nós dois? Nós dois Tô fora Então escolha outro Nós faça o X1 Você tá precisando perder uns quilinhos Nos boi, Marra, nos boi Eu nunca nem aprendi a montar na vida Na carreira, um Sem médio tem que chegar primeiro Olha, o meu X1 gostei Eu gostei só pra perder peso Então Como é que vai ser aí hoje? Como é que vai ser mais ou menos? Prepara seu coração e a sua emoção Já já o bicho pega aqui no Parque das Palmeiras Vai ser balão, viu? O Frank vai ser... Ai, Marra E aperta! Imagina os caras que vai correr E os competidores Meu coração dá pra ser pela boca Mas agora Tô achando que vai sair um